Vamos estar colocando a nossa calda Ah, gente, é muito gostoso É muito bom, gente Olha aquela colher pretinha ali Que tá com o cabo pretinho Olha Aqui eu tenho um abacaxi, né? Nós vamos descascar o nosso abacaxi Pra fazer tipo um doce Entendeu, gente? Pra poder colocar Aqui tá na mesa de mármore, já tá limpinha Mármore é bom por isso Porque você limpa ela, né? Coloca ela toda limpinha E pronto, dá pra você fazer tudo Se fosse de madeira Não fica legal não Mas o mármore, você vê que aqui Passou sabão, água Tá tudo limpo E aí nós vamos tirar todos esses pintinhos aqui Olha, gente Tá vendo aqui? Já tirei tudo do abacaxi Aí o que é que você vai fazer? Você vem aqui, ó Com agunha limpa Tá vendo? Com agunha bem limpinha Você vai fazer isso aqui, olha É um doce de abacaxi Quem é que não sabe fazer um doce de abacaxi? Só que como você vai fazer aquela caldinha Pra botar no seu sorvete Ah, Cati, cadê o sorvete? Vou tá mostrando pra vocês a receita Do sorvete bem gostoso Mas primeiro eu vou tá mostrando pra vocês aqui Como você fazer uma calda de abacaxi Que essa calda vai servir pra você fazer um sorvete Pra você fazer uma torta Embora a torta a gente gosta sempre das fatias Mas é uma calda de abacaxi muito boa Se vocês estiverem com muita tosse Criança, com muita tosse Adulto Isso aqui que eu vou fazer é o espectorante Vocês estão entendendo? A manga, o abacaxi É uma coisa ótima pra espectorar o seu pulmão Aqui, ó, você corta miúdo Porque o sorvete eu fiz E me esqueci de tá mostrando pra vocês Mas eu vou fazer a receita do sorvete Aonde eu botei essa calda E aí você vai fazer isso aqui, ó Como se fosse cortar pra salada de fruta Então, gente, eu tenho aqui um copo de água E essa mesma medida de água é de açúcar Então o que é que eu vou fazer? Tipo um doce Eu não vou nem pôr esse açúcar todo E aqui eu vou tá pondo esse copo de água E vou tá levando no fogo Como aqui eu não quero um doce Eu só quero uma calda pra poder botar no sorvete Esses pedacinhos molinhos Eu não vou botar cravo nem canela Mas se você for fazer um doce de abacaxi Aí você já bota um pauzinho de canela Um caldinho de cravo Se você não quiser ficar martigando o cravo, né? Que às vezes a gente vai comer um doce E vem aquele cravo na boca E aqui a água tá boa Porque o abacaxi ele já contém água Eu vou tá levando isso aqui pro fogo E volto pra tá mostrando pra vocês Ó gente, aqui ó Já botei Tá cozinhando aqui Daqui a pouco vai ficar aquela calda Pra poder botar no sorvete Só que eu não mostrei fazendo o sorvete Depois eu vou mostrar pra vocês Fazendo o sorvete Mas essa mesma calda aqui Quando esfriar Eu vou botar na massa Que eu vou bater na batedeira E depois joga por cima Se quiser, viu? Aí quando tiver pronto aqui Eu venho pra mostrar pra vocês Pronto gente, aqui Olha como tá ficando Tá vendo? Aí já 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 tá bom Porque daqui a pouco tá calda Não pode deixar demorar muito não Porque senão vai virar Vai cristalizar, entendeu? Então já já tá bom Então quando tiver bom Aí eu já volto pra mostrar pra vocês A finalização E colocando no nosso sorvete Oi gente, aqui ó Olha como ficou a nossa calda Do nosso abacaxi Vocês estão vendo, gente? Olha Ó gente, isso aqui é um siri Que veio de lá de Salvador Pra mim E aí agora eu vou comer, né? Que eu não soube Mas aqui, olha Aqui é a calda Que eu vou tá colocando No meu sorvete Então vou tá mostrando pra vocês O que é que eu vou fazer Isso aqui, pessoal Vocês deixando esfriar Pra tomar esse caldinho aqui Ó, se tiver tossindo Até a criança É um espectorante maravilhoso Viu? E aqui tá sim O nosso docinho de abacaxi Como é pra botar no sorvete Então eu preferi Não Bota cravo Nem canela E aqui também já serve Pra você fazer O gelado de abacaxi Que é outra receita Maravilhosa Então Vamos lá Pra vocês verem No sorvete Como vai ficar Pronto, gente Agora eu vou mostrar Pra vocês aqui A nossa calda De abacaxi Pessoal Tinha mais, sabe gente? Mas eu já coloquei No sorvete Eu esqueci De mostrar pra vocês Fazendo sorvete Mas eu vou fazer O próximo E aí Falo pra vocês A receita direitinho Olha como ficou, gente É muito bom esse sorvete É um sorvete caseiro Ótimo Esse aqui que eu fiz, gente Foi de abacaxi Eu tenho aquela colher Que pega o sorvete Mas eu guardei Junto com umas panelas Algumas coisas aí E não me lembro Então eu vou usar A colher mesmo Tô falando em cima Do áudio, pessoal Porque no momento Que eu fiz esse vídeo Estava o som daqui Do lado ligado Do vizinho Então não pode Aí eu extrair o áudio E tô colocando aqui em cima E iria ficar muito legal Porque o Regis Estava aí fazendo As palhaçadas dele Mas não deu Olha, gente A consistência desse sorvete Esse sorvete É muito bom Você pode fazer ele Do gosto Que você quiser O sabor Que você quiser Ficou muito legal Mesmo, gente Tá vendo? E vamos Estar colocando A nossa calda Ah, gente É muito gostoso É muito bom, gente Olha aquela colher Pretinha ali Que tá com o cabo Pretinho Olha, gente Que delícia É o fogo, pessoal Às vezes eu vou fazer Alguma coisa E deixo a colher Na panela quente Aí acontece isso Todos os meus talheres Acontece isso Não é sujeira, não Porque tem pessoas Que ao invés de olhar O que a gente tá mostrando Fica olhando as falhas Na casa dos outros Isso é feio Olha que delícia, gente Esse sorvete Com essa calda de abacaxi Pense aí E esse mesmo docinho aí, gente Você pode tá dando A criança Pra espectorar o pulmão Pode tá com catarro gripado É ótimo, viu? É muito bom E aí o Régio já pegou A parte dele É muito bom E ele tava querendo Que eu soltasse a vasilha E eu segurando a vasilha Pra abusar ele Olha, gente Aí, ó O nosso sorvete de abacaxi Não fica gelo Não fica aquele sorvete Cheio de gelo Não fica, não, gente Ele tá aí assim, ó Porque tá durinho Mas ele não tá Aqueles cristais de gelo Ele tá bastante cremoso Se inscreve aí, gente E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.